Oi povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é quarta-feira, né? Tô aqui gravando outro vlog pra vocês, né? Enquanto não tem hashtag formada, hashtag vlog, hashtag receita, né? No último vídeo que eu postei pra vocês. Então eu tô, né, tentando renderizar aqui. Não abre logo o negócio aqui. Mas, gente, o computador tá, nossa, 100% bom daquelas vezes que ele gravava, né? Nossa, era uma coisa, né? Graças a Deus que tá formatadinho. Então deixa o like, comenta bastante, hashtag rumo a 200 comentários, tá, gente? Comenta aí bastante. A pessoa, a leitora que comentar mais, eu vou mandar beijo, gente. Se tiver bem comentado, as três leitoras bem mais comentadas, eu vou mandar beijos pra vocês, tá bom? Então arrasa no comentário aqui, arrasa no like, vão bater muitos likes aí. Vamos se inscrever se você não é inscrita. E tem bastante, vocês veem, gente, que na descrição dos meus vídeos aqui, tem bastante hashtag. Vou mostrar já já pra vocês. Gente, eu já mostro pra vocês, mas antes eu vou pôr esses lençolaiada. Lençolaiada. Lençolaiada, nossa. Que eu mostrei no vlog, né, que tava tirando. Pra lavar. Gente, tá bem sujo, né? Poeira, essas coisas. Então, tá aqui, ó. Vamos ver se vai renderizar, mas eu vou lá colocar pra lavar. Que tem roupa pra mim dobrar do varal, da Maria. Tem muita coisa pra fazer hoje. Hoje tá aparecendo segunda-feira, gente. Tô aqui com um monte de roupa. E... Eu não sei se eu falei no último vídeo, gente. Eu tô com a Duca e minha sogra vai morar aqui na minha casa. Aqui nessa casa. Mas não junto com nós, gente. Ela vai mudar aqui. O casal aqui mudar, desistiu, como eu disse, né? Então, ela que vai mudar aqui. Porque lá na outra casa, gente, ela fica lembrando do meu sogro, né? Então é difícil. Então eu vou pôr pra lavar aqui, ó. Essa água aqui, gente, ó. Eu vou usar mais tarde, tá? É de onde da roupa. Eu deixo ali. Eu não jogo não, gente. Tem uma dose de jogar água fora. Vocês não têm noção. Vou pôr agora pra lavar, ó. Aqui. O da minha irmã, esse aqui, gente, é diferente. É bem diferente isso aqui. Mas a marca da máquina dela é outra também. Mas é boa do mesmo jeito. A marca é... Marca forte. Eu vou pegar esse sabão. 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 Não sei se eu coloco amaciante. Não vou colocar, não, gente. Coisa de cama, assim. Não gosto de pôr amaciante, não. Nem sei onde eu vou deixar vocês. Hum, não faço ideia. Mas eu vou abrir com litro. Vlog é assim, gente. Realidade, gente. Não sabe onde ponha. Peraí. Deixa eu virar pra vocês. Ó, vou colocar o sabão aqui. Nossa. Aí. Enchi mesmo. Fechar. E vou pôr as coisas ali. Vou pôr pra encher. Vou pôr no nível 4, gente. Porque vai ser... Não vai ter muita coisa, não, né? Mas... Senão, não lava bem lavadinho. Vou colocar aqui. Pondo roupas para lavar. Lençóis de cama, né? Peraí, deixa eu mudar aqui. Antes de desligar, gente. Mexa antes de desligar, tá? Porque... Senão, fica mexendo ela ligada, ela desregula tudo. Então, eu vou arrumar aqui. Tem que arrumar bem arrumadinho. Vamos lá. Gente, se vocês querem parceria do canal, me chamam no Instagram, tá? O link tá aqui embaixo. Já que eu vou mostrar a hashtag pra vocês aqui do YouTube. Sabe essas hashtags que eu coloco no título? Tem o título. Tem hashtag amo canal, hashtag não sei o que lá. Então, essas hashtags, gente, é muito importante. Porque... Pra ajudar, gente, esses canais. Se você tem canal aí, igual o meu, né? Quer crescer. O canal, trabalha no canal. Oi. Eu ponho negativo no meu cachorro. Colocou amor. Porque tem canal grande que coloca essas hashtags e ajuda muita gente, sabe? Então, isso que eu queria falar pra vocês. Que ajuda bastante a gente. Que as pessoas cliquem na hashtag e veem seus vídeos, entendeu? Olha a Maria com os brinquedinhos dela. Eu vou fazer o almoço. Gente, eu tava mostrando no vlog anterior que o céu tava vazou. Olha como o céu tá cinzentado. Ai, deixa eu arrumar esse carrinho aqui. Vamos fazer assim. Gente, esse carrinho, ó. Tem que prender aqui. E prender aqui. Pronto. Tá prendidinho. Essa caixa tá cheia de leite. Eu vou pôr dentro da geladeira, gente. Por quê? Tá muito calor, né? Então, ela zeda facinho. Então, vamos colocar na geladeira. Eu vou tirar esse tomate que eu vou fazer. No almoço, eu vou tirar essa mistura. Como eu mostrei no vídeo anterior. Vou tirar aqui e eu vejo que eu vou fazer asinha. Eu amo asinha, gente. Eu vou pôr isso aqui no reciclado, né? Você ama? Eu posso comer agora? Não. O meu tem que fazer ainda. Ó, gente. Vou pegar essa calinha e pôr uma coisinha. A Bia comeu. Fala. O que a Bia comeu? É. Sozinha na minha. É? Gente, fica um negocinho aqui. Acho que é da câmera. Vou pôr aqui, gente. Vou pôr. Acho que só tem isso aqui. Por isso que eu quero pôr na saca luz. Aí tem, não sei se eu faço suco de maracujá, suco de limão. Ou suco do que mesmo? De abacaxi. Qual que a Maria quer, daí eu faço. Vou tirar essa sopinha do varal que deu. Não, mas primeiro eu vou limpar meu banheiro, gente. Eu vou lavar minha filha do banheiro, que você sabe. Eu gosto de limitar bem. Minha sogra vai morar aqui, gente. Então, pra ela vai ser... Não vai ser aquela casa frustante. Que a gente chega, né? Pra mudar, pra encardir, sabe? Essas coisas. Não é porque eu não deixo as coisas encardir, né? Então, pra ela morar aqui não se faça também. Porque vai ser uma casinha pequena só pra ela, né? Maria! Mamãe, eu tô tirando minha filha. Não, filho. Não puxa, não. Sabe por quê? Você estraga. Ó, gente. Tô lavando com o sif hoje, ó. Gente, usa sif na sua vida que você nunca mais vai esquecer. Nunca mais vai querer parar de usar. Isso que é uma dica pra vocês. Nunca mais vocês vão parar de usar. Sabe por quê? Porque sif, gente, é a mão na roda pra tirar, como fala, enferrugem, sabe? Então, usa sif. Usa sif. Muita gente que eu indiquei que já usou e amou, tá? Eu vou mostrar algumas coisas. É que no meu cabelo não tem nada de ferrugem. Mas se tiver aqui na área, eu vou mostrar pra vocês, tá? Ó quem tá tirando a ponta do varal. Cadê? Ela tá puxando, gente. Tirando, ó, o prendedor ali. Cadê, Maria? Eu quase pego a mão na roda. Tire. Ó, gente. Ele é de criança. Vem, o muro tá sujo, boneca. Vem. Ó, eu vou pegar o sif, gente. Vou fazer uma amostra pra vocês, só pra ver. Só pra vocês verem. Aí no meu chão não tem nada ferrujado, porque eu tenho tirado, tá? Que a centrífuga ficava aqui. Então eu tirei. Então eu peguei essa esponjinha daqui do banheiro. Maria tá arrastando lá nos prendedor. Tem uma mancha aqui de... Da... A centrífuga. Eu vou arrastar aqui só pra vocês verem, gente. Faça isso com o sif que vocês nunca mais vão parar de usar. Qualquer coisa. Na pia, de louça. Tá tirando, amor? Tira as roupinhas suas, ó. Só as roupinhas. Do papai, ele não cabe no balde. É muito grande. Ó, gente. Vocês tão vendo aqui, ó. Tá enferrujado. Tá? Eu vou passar sif. Só um pouquinho, né? Coloquei muito. Tem uma caça de balde, tem que ir pra casa. Ó. Ó vocês verem a mágica, gente. Ó. Olha aqui. Sumiu. Faz isso. Porque se você for fazer só com a esponjinha, pode ser que saia, pode ser que não, tá? Mas é difícil sair lá no chão do banheiro. Então faça isso, ó. Sif. Usa sif. Que vocês nunca mais vão se arrepender. Na ferrugem. Qualquer coisa. Mancha que tiver. Gente, olha como só com a esponjinha é difícil de tirar, ó. Não saia, ó. Agora eu vou pôr sif pra vocês verem. Ó. Opa, coloquei muito, gente. Tô colocando muito. Ó, ó sif pra vocês verem. Ó. Sai. Vocês tão vendo? Ó. Cadê a mancha daqui? Não tem, ó. Sai. Entendeu? Então, gente. Usa sif. Vai por mim. Vocês vão amar. Tá bom? Ó. Sif é poder da vida. Coloca. Você vai colocar no desprendedor aí, Maria. Tá bom. Aí. Não. É em cima do muro mesmo. Aqui, ó. Isso. Aí mesmo. Agora pega. Continua pegando as roupas. Pula. Pula. Não alcança. Tá bom. Agora, depois a mamãe tira o resto. Vem. Pega o balde de entrar aqui. A Maria, gente. Chegou a hora que ela não alcança mais. Aí não tem como ela tirar. Ela fica puxando. Mas é assim que começa ajudando, né? Coloca lá em cima do sofá. Com a mamãe dobrar depois. Gente, né? Eu que mandei ela fazer isso. Não. Ela que quer. Ela por conta própria. Ela veio fazendo serviço. Ela fica assim entusiasmada. Olha lá. Ela tirou. Olha o tanto de roupa que ela tirou. Tá vendo? Queimou? Agora eu vou lavar aqui com o Sif, né? Já dei a dica pra vocês. Então eu vou lavar aqui minha pia. Eu uso aí o Sif. Vocês nunca mais vão parar de usar. Tá bom? Vou fazer, gente, umas 10, 11 tulipinhas, ó. De frango. É um almoço simples, gente. Mas é bem feito mesmo o negócio aqui. É simples, mas bem feito. Ó, já vou cortar o tomate. Esse alho, né? Vou passar uma água, né? E vou colocar, temperar o frango. O frango vou temperar com os temperos que eu gosto, tá, gente? Aí tá aqui o arroz. O feijão tá recozinhando, né? Que não tô cozinhando nunca. E ali tá bem fervido o óleo pra fritar. Azinha, ó. Tá vendo? Coloquei nessa panela pra não espirrar tudo pra cima. Puxando. Gente, eu comecei aqui a fazer o almoço. Tô bem atrasada. Dez, quase 10 horas da manhã. Mas já limpei o banheiro. Já arrumei com o rosto, sabe? Já dobrei a roupinha do marido, do meu esposo, né? Que tava no pará. Tá bem adiantado, né? Só o almoço. Mas eu faço rapidinho. Almoço é de menos, né, gente? Bem rapidinho. Eu lavo o arroz, gente. Tem gente que não tem costume. Mas eu lavo pra tirar o amido. Amido? Amido. Amido dele. Que fica, sabe, uma... Um negócio que deixa o arroz safado, sabe? Então eu tô aqui, ó. Tirando. Lavando ele. Eu já falo bem assim, ó. E vou ali pegar as panelas. Já almocei. Tô com a boca toda gordurada. Mas, em realidade... Gente, almoço simples e bem feito. É uma delícia, né? Então eu já almocei, ó. Só tem osso ali no prato. O restinho, né? E olha, aqui foi o almoço de arroz. Ali o feijão. Cozinhou, gente. Ficou um pouquinho duro. Mas tá bom. E aqui é a carne que não tem mais nenhuma. E eu fiz o suco natural, ó. De limão. Espremei limão. Fiz. Os caroços não tá aqui, né? Porque eu peneirei. E vou comer esse restinho de salada aqui, tá? Eu vou encerrar o vlog aqui. Vou começar no outro. Assim, né? Vai começar no monte de vlog. Terminar o vlog com essa boca gordurada. Boca gordurada. E hashtag de hoje vai ser comida simples. Hashtag tudo junto, tá, gente? Comida simples, tá? Então comenta aí se você chegou até o final de vídeo. Passa no canal parceiro que é Net Dicas e Receitas, gente. Você tem que ver o canal daquela mulher. Maravilhoso. Só tem receita que dá água na boca, né? Então hoje eu quero gravar um vídeo, um receitinho pra vocês. Não vou falar calma aí. Beijo, tchau.